Se por um lado aprovar o estatuto após anos tramitando no Congresso Nacional pode parecer uma vitória, por outro os vetos feitos pela presidente colocam em xeque a sanção. O promotor Oswaldo Sioffi, da Infância e da Juventude da Comarca de Tubarão, acredita que a ação foi uma resposta do governo às manifestações que tomaram as ruas nos últimos meses. Ele diz que muito do que foi aprovado no novo estatuto já é regido pela Constituição Federal. Mas se destaca ali algumas situações que precisavam efetivamente de um trato que é a questão da meia entrada, que agora restou estabelecido que 40% dos espaços que são destinados ao público em eventos esportivos, de lazer, shows e tal, vão ser destinados então aos estudantes e jovens compreendidos aí entre 15 e 29 anos de baixa renda. Segundo ele, também houve uma regulamentação no que diz respeito a assentos de ônibus no transporte intermunicipal. Dois assentos de forma gratuita para jovens de baixa renda e outros dois assentos de 50%, uma vez que preenchidos esses outros dois. A partir de agora, será obrigatória a criação de espaços para a juventude ser ouvida. Um exemplo são os conselhos municipais e estaduais. Para que se possa discutir política pública e atendimento ao jovem específico. O promotor esclarece ainda que a presidente Dilma vetou os dois únicos artigos que tratam da liberação de verbas públicas, que poderiam servir para colocar em prática o que está previsto no próprio estatuto. Sioff considera o estatuto contraditório, mas explica que se trata de uma lei ordinária e que a situação ainda será regulamentada por lei complementar.